Olha com alegria, chegamos até você nesta manhã com mais um Momento de Fé pela sua Rádio Grande FM. Queremos deixar aqui um abraço a todos os nossos ouvintes nesta manhã que estão aí começando o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia e abençoe a sua família. Estamos aí em torno desta data maravilhosa do Natal, aguardando a chegada do novo ano com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Mas eu quero ler para você o Cântico de Simeão. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus dizendo Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o seu povo de Israel. Simeão é um homem cujo termo bíblico diz que ele era um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E ele foi ao templo e chegando ao templo, ele encontra ali José e Maria com o menino Jesus ao oitavo dia de nascido, que foi levado para circuncidar, é como se fosse hoje levar o filho para ser batizado. E chegando ali, Simeão encontra José e Maria e vê Jesus nos braços dos pais e cheio do Espírito Santo, como orientado por Deus, obviamente cheio do Espírito, é cheio também da palavra de Deus. E ele, que era um homem piedoso e esperava a consolação de Israel, ele pronuncia esse cântico com o menino Jesus nos seus braços. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Simeão já era um homem idoso que esperava a consolação de Israel. E ele então diz assim, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que coisa linda! Este ancião, ele toma Jesus nos braços e fala, posso agora morrer em paz? Porque os meus olhos já viram a salvação que Deus enviou ao seu povo, a qual preparaste diante de todos os povos. Jesus não foi preparado apenas diante do judeu, mas diante de toda a terra. A vinda de Jesus foi anunciada, o tanto que vieram os magos lá do oriente para adorá-lo, de longe, terras longínquas. Exatamente porque Jesus é a revelação de Deus a todos os povos e diz aqui, luz para a revelação aos gentios. Nós somos esses gentios que fomos agora chamados para aliança com Deus através de Jesus Cristo, do seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. A porta do evangelho abriu aos gentios, a todos os povos, diz aqui, para todos os povos, para todas as nações, mas também para a glória do teu povo de Israel. Jesus é a glória deste cosmos. Sem Jesus o universo não tem sentido, a vida não tem sentido, a criação não tem sentido. É Jesus que dá sentido a todas as coisas. Então ouça nesta manhã porque só ele pode dar sentido à sua vida também. É Jesus que dá sentido a todas as coisas. Ele é a revelação de Deus a nós. Que Deus te abençoe nesta manhã em nome de Jesus. Amém.